Que beleza é sentir a natureza, ter certeza pra onde vai e de onde vem. Que beleza é vir da pureza e sem medo distinguir o mal e o bem. Que beleza é saber seu nome, sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza é conhecer o desencanto e ver tudo bem mais claro no escuro. Uh, 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 que beleza! Uh, 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 que beleza! Que beleza! Abra a porta e vai entrando felicidade, vai brilhar no mundo. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza, composição de Timaya. Para quem ainda não sabe, Timaya, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia. Foi um cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro. Responsável pela introdução do gênero do sul e funk na música popular brasileira. E reconhecido como um dos maiores ícones da música no Brasil. Nasceu em 28 de setembro de 1942, no Rio de Janeiro, RJ. Faleceu no dia 15 de março de 1998, em Diterói, Rio de Janeiro. Que beleza é sentir a natureza, ter certeza para onde vai e de onde vem. Que beleza é vir da pureza e sem medo de extinguir o mal e o bem. Que beleza é saber seu nome, sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza é conhecer o desencanto e ver tudo bem mais claro no escuro. U, 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 que beleza! U, 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 que beleza! Que beleza! Abra a porta e vá entrando. Felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Gosta também dessa canção? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live, seu anão, todas as quintas-feiras. Daí, 19h às 20h. Música, política, literatura, espiritualidade, Teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com uma própria vida. Obrigado pela força. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos. É do povo. Que paga imposto em tudo que consome. É do povo. Não!